Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. É incrível. Quase tudo que a esquerda depende de apoio popular, eles fracassam. Na semana passada eu trouxe aqui o vídeo mostrando o fracasso do filme da Xuxa nos cinemas aí, que já até saiu das bilheterias depois aí da alta rejeição, do boicote da população. E agora hoje eu trago pra vocês Dona Luísa Sonsa, aquela senhora que gosta de fazer o L sempre que possível, em qualquer local, em qualquer situação, tá lá igual uma retardada fazendo o L. Agora, em um reduto esquerdista, que teoricamente é esquerdista, ou seja, lá no Nordeste, teve seu show cancelado também por falta de ingressos vendidos. Ou seja, algo de errado não está certo. Fica a dar o final desse vídeo pra vocês acompanharem esse desdobramento, já vai deixando seu like, clica no botãozinho de compartilhar, porque eu não posso deixar de trazer, falando de Nordeste e falando da esquerda, o nosso governador do Piauí, nem vou falar o partido deles, eu vou deixar aqui pra vocês adivinharem e colocarem nos comentários, que vem aí fazendo um tour pelo mundo, enquanto o seu estado só faz arrecadar imposto da população. acompanha esse vídeo aqui, que começou a viralizar nas redes sociais, eu nem sei quem criou, mas quem criou merece um troféu, aonde selecionaram aqui, juntaram todos os seus stories, todos os seus vídeos, aonde ele fala, ó, tô em tal país, tô em tal país. Prestem atenção que ele rodou o mundo já nesse primeiro ano de governo. Acompanhe aqui e vai compartilhando, deixe seu like não menos importante, pra que mais pessoas recebam esse conteúdo, porque isso aqui não vai passar na imprensa. Olha só. Chegando aqui em Berlim, sexta-feira nós estamos a caminho da cidade de Hamburgo. Bom dia, pessoal, seis e meia da manhã aqui na Alemanha, em Berlim. Pessoal, aqui ó, já na conexão em Lisboa, para Mallorca, na Espanha, passando ainda por Madrid. Chegamos aqui no aeroporto Gatwick, em Londres. Nessa sexta-feira, cedinho, a gente já tá saindo aqui do aeroporto Riffel, em Londres, direto pra Suécia. Vamos fazer uma conexão em Estocolmo. Praticamente não tem noite aqui nesse período no norte da Suécia. Pessoal, boa noite. A gente tá aqui na madrugada em Estocolmo. Nós estamos aqui na frente da Embaixada do Brasil em Roma, aqui na Piazza Navona. Chegamos aqui a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Bom, pessoal, cedinho aqui em Roma, embarcando daqui a pouco pra Lisboa. Estamos aqui em Cambridge, ao lado de Boston. Olha, chegamos aqui em San Francisco, na Califórnia. Olha só, pessoal, nós estamos aqui, ó, ao fundo da famosa ponte de Golden Gate. E, pessoal, nessa manhã de segunda-feira, aqui em Washington, capital dos Estados Unidos. Bom, pessoal, aqui já em Doha, no Catar. Olha, pessoal, acabamos de chegar aqui em Pequim, estamos a caminho do hotel. Tóquio, indo diretamente pra Seul, na Coreia do Sul. Olha, nós estamos indo aqui pra Nagoya. Eu parei de contar no décimo, no décimo destino que esse cidadão passou. Ou seja, será que ele rodou pelo menos por dez cidades do estado do Piauí? Eu acho muito difícil. Esse é o estilo de vida de governador? Vou deixar aqui, quem comentou, ver se acertou. Vou deixar aqui o partido do governador Rafael Fonteneles. Óbvio, né? Atual governador é Rafael Fonteneles do Partido dos Trabalhadores. Tá aí, ó. Esse é o Brasil que nós temos. Olha, de verdade, eu tenho que me contendo as palavras diante de um cenário desse. Um cenário onde vemos, né, o Nordeste aí penando por conta aí de falcatruas, de corrupção. O povo, né, tendo que pagar agora a água do Rio São Francisco aí. Estão falando agora de poços também, está sendo cobrado. E no Piauí temos essa situação deprimente. Será que a Globo vai bater nisso? Será que Vera Magalhães, Miria Leitão, a Eliane lá, Cantanhede, vai falar sobre esse assunto ou vão fingir demência? Eu não sei. O que eu sei é que tem gente passando fome enquanto o cidadão aí está turistando pelo mundo. Igual, né, outra senhora por aí que não sabe a diferença de já que houve, enfim. E vamos entrar aqui no assunto sobre Dona Luísa Sonsa. Matéria aqui pelo Terra Brasil, lacrou. Luísa Sonsa cancela show por falta de públicos na Paraíba. Portais atribuem o fracasso ao Faso L. Mas peraí, como assim se no Nordeste, em peso, de acordo com as informações, vota em Lula? É esquerdista. Será que lá ela não tinha que ter ingressos esgotados? Soldado, lá? Seria estranho se isso acontecesse, seria normal, né, se isso acontecesse em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Mas na Paraíba, algo de errado não está certo. Segundo os portais de notícias sobre celebridades, a cantora Luísa Sonsa foi obrigada a cancelar um show por causa de falta de público no estado vizinho da Paraíba. O show da Luísa Sonsa, programado para o dia 24 de novembro em Campina Grande, foi cancelado devido à baixa venda de ingressos. As informações são do portal InOff e divulgou o site do SBT. Em nota, nas redes sociais, a organizadora do evento afirmou que a apresentação foi adiada sem uma nova data definida. Ou seja, não foi um adiado, não, daqui um dia vai ter, por conta de alguma coisa. Não, não tem interesse. Enquanto a turnê em João Pessoa, continua com um show marcado para o dia 26 de novembro. Inclusive, se alguém tiver informação desse show aí, vai acontecer no final desse mês. Se alguém tiver fotos aí quando acontecer, me manda que eu vou fazer questão de trazer por aqui que eu imagino o tanto de gente que deve dar. Os fãs que possuem ingressos para o show cancelado têm a opção de trocá-los para a apresentação de João Pessoa, solicitar um reembolso ou mantê-los para um evento futuro cuja data ainda está por determinar, ou seja, sem previsão. Para quem não se lembra, Luísa Sonsa é conhecida também por fazer o L e defender as pautas da esquerda, motivo que pode ter sido um motor contribuinte para o cancelamento do evento na Paraíba devido a campanhas do bolsonarismo. Ainda de acordo com o jornal Correio Brasiliense, Luísa Sonsa reúne mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais. Contudo, o número expressivo de pessoas que acompanham nas redes aparentemente não chega nem perto da realidade da artista nos palcos do país. É, né? Queria saber aonde vivem, do que vivem, como sobrevivem, do que se alimentam esses 30 milhões de seguidores aí de Luísa Sonsa, né? Estranho, né? Algo de errado não está certo, porque quem tem 30 milhões de seguidores não devia ter dificuldade alguma para lotar algum evento. Basta ver aí, vou citar um exemplo do qual ela não gosta. Jair Bolsonaro, que para comer um simples pastel e tomar um caldo de cana, lota as ruas por onde passa. Quando parem alguma lanchonete, vai tentar jantar, é aquele fuzuê todo lotado, abarra, botado de gente, que não permite nem que o nosso presidente consiga, né, se alimentar sem tirar um retrato. E ele, de muito bom grado, sempre está lá retribuindo o carinho da população. Diferente da turminha aí, né? Que quando sai às ruas, enfim. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus. É bom ver a esquerdalha se lascando. E divulguem bastante aí o governador do Piauí fazendo mais trapalhada com o dinheiro do contribuinte. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.